Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar! Estamos ao vivo pelo canal digital da TVE e também pelo nosso site. Hoje no programa, aqui no estúdio tem música latina, misturando cúmbia colombiana, o funk brasileiro e o merengue dominicano com o cantor e multi-instrumentista Romero. Gosta de cinema? Então vamos falar com o William Silveira sobre o curso que desvenda um pouco da produção da cineasta Sofia Coppola. E o programa também traz informações sobre o Programa Internacional de Residência para Artistas Visuais, promovido pelo Instituto Yves Moray, que fica na zona sul da capital gaúcha. E é com esse tema que a gente começa o Estação. As inscrições para a residência terminam agora na quinta-feira. Aqui no estúdio, o presidente do Instituto, Irineu Garcia, e o fotógrafo, Paulo Baques, explicam para a gente como é o programa e como funciona o Instituto, que está em uma zona rural aqui de Porto Alegre, justamente porque tem um propósito disso, que é conversar com a natureza e com esse entorno. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Vamos começar falando então um pouco sobre o Instituto, por favor. É um grande prazer participar desse programa, que eu admiro muito, e poder divulgar a nossa proposta através da TV Cultura, e inclusive o nosso patrocínio é do FAC, do Fundo de Cultura do Estado, mais uma associação internacional, a Suíça, a Proelvescia, que foram as que estão patrocinando o programa. E essa ideia do Instituto é uma ideia muito antiga, uma ideia que eu sempre pensei, porque viajei muito em vários lugares com participantes de atividades, e sempre achei que o Rio Grande do Sul era um ponto importante na formação e na relação com a comunidade e a natureza. E adquirir esse espaço foi o momento em que a gente pensou em fazer essa participação. Então, é um projeto ligado à zona rural, e que são 10 hectares, onde a gente tem um projeto de toda preservação, que eu acho que o Paulo pode falar um pouco, que o Paulo é agrônomo, que é o cara que tratou bem essa área com a questão de preservação da natureza. A gente tem uma relação antiga, nos conhecemos há bastante tempo, e eu um pouco mexo também com a questão da arte, em função de ser fotógrafo. E essa relação com o Irineu e depois com o Instituto, eu sou vice-presidente do Instituto, sou VIP desse sujeito aqui. E por ser agrônomo, essa relação do Instituto com o espaço rural e o espaço natural de Porto Alegre, tem muito a ver com essa questão de que somos, é uma ideia de participação, no sentido de tentar fazer com que o homem volte a ter isso como um todo. A visão da natureza e a visão do espaço rural e a visão do espaço urbano seja tudo uma coisa integrada. Porque a gente precisa da área rural para sobreviver, para comer, e para ter várias interações culturais, como a gente precisa da natureza para ter ar, para ter água, para ter uma série de coisas, e ao mesmo tempo também de fazer toda a preservação de toda a biodiversidade. Então, essa proposta da residência é reunir uma conversa entre artistas sobre a natureza e sobre o ambiente rural de Porto Alegre. E nós temos o privilégio de ser o único estado do Brasil que tem uma área rural dentro da cidade. Dentro da cidade. E que é uma grande luta para preservar ela. É uma manchela, né? É, eu faço parte do sindicato rural e nós estamos lutando até hoje para permanecer essa zona, zona rural. E tem programas de visitação à zona rural de Porto Alegre e tal. Então, a ideia um pouco também é estimular, através do sindicato rural, a comunidade dos produtores para que eles participem, que eles tenham a possibilidade de novas oportunidades para um foco mais ligado à sua atividade. E também temos outra comunidade que é muito importante, a comunidade indígena, que é uma comunidade que nós estamos tentando se aproximar cada vez mais para que ela participe dos programas nossos. Bom, e aí falando justamente desse edital. Esse edital, ele é um edital internacional, né? Ele é um edital não só para artistas locais, mas sim aberto para artistas da América Latina. Como os artistas podem participar e consiste em que é uma residência, permanecer um tempo ali, trabalhando para obras permanentes e para obras temporárias dentro do espaço, isso? Exato. São 30 dias, né? Vai de março... 20 de março a 20 de abril. 20 de abril, né? Agora, em 2019. As inscrições são até dia 22... 24. 24 de janeiro, quinta-feira agora encerra. Já tem vários inscritos. Mais de 100 inscritos de diferentes países do mundo. Está muito interessante. E as pessoas podem se inscrever através do site do Instituto. São quatro artistas que vão participar. Tem um júri internacional, cinco brasileiros e cinco estrangeiros. Tem artistas visitantes de vários lugares, da Suíça, da Colômbia. Enfim. E tem a programação de... Tu dá uma olhadinha aí para ver, para não se estender muito o que é... Bom, a programação completa também, né? E o edital e como se inscrever, que as inscrições que vão até quinta, estão lá no site, né? No www.institutoivimaraie.com.br. Lá o pessoal ainda pode fazer, esses artistas ainda podem se inscrever até quinta-feira e depois acompanhar como foi dado o processo seletivo. E também a gente fica curioso para ver o que obras serão colocadas lá para que as pessoas possam também estar lá visitando. E vai ter uma publicação de toda a atividade que vai ser realizada, com depoimento dos artistas, de todos os que participarem do programa. Para gerar um produto final que sistematize tudo que foi ali produzido, né? E tenha uma troca com a cidade. Exatamente. Desculpe, a coordenação desse projeto é a Maria Amélia Bulhões e Denis Rodrigues. O Denis é um produtor, com pós-graduação, com mestrado na URGS. E ele é o produtor e é artista também. Maria Amélia é conhecida, é uma doutora. É certo, pessoal aqui do Estação da Cultura também. Também. Irineu, Paulo, obrigado pela presença de vocês aqui. Parabéns pelo projeto e aguardamos aí para os selecionados para que a gente possa estar lá. Contamos com vocês lá. Para poder fazer uma matéria bem bacana lá e também conversar mais sobre a aquisição dessas obras e essa residência, certo? Muito obrigado pela atenção. Certo, até a próxima. Ritmo Latino, agora no estúdio com o cantor e instrumentista Romero Ibanda. E na sequência a gente conversa mais um pouquinho e escuta mais música. Mas agora a gente conversa, conversa não, a gente escuta a música com o Romero. Por favor, contigo, Romero. Vamos. Vamos. Esa muchacha que va por la calle Tiene su tumba o su no sé qué Cuando yo la veo pasar Se me eritiza la piel Yo quiero salir contigo Oye, te digo Lo digo solo para mí Porque no me atrevo a hablarle Solo me atrevo a mirarle Quiero salir contigo, mi amor Quiero que me des todito el calor Yo quiero regalarte mi corazón Quiero que me sanes este dolor Quiero salir contigo, mi amor Quiero que me des todito el calor Yo quiero regalarte mi corazón Quiero que me sanes este dolor Dolor, dolor, dolor Que me dejó tu adiós Ay, que me dejó tu amor Que dolor que siente mi corazón Que fría está mi habitación Oye, oye que yo quiero Que yo quiero estar contigo, mujer Quiero salir Quiero salir contigo La vida entera Quiero salir contigo, mi amor Quiero que me des todito el calor Yo quiero regalarte mi corazón Quiero que me sanes este dolor Quiero salir contigo, mi amor Quiero salir contigo, mi amor Quiero que me des todito el calor Yo quiero regalarte mi corazón Quiero que me sanes este dolor Quiero que me des todito el calor Quiero salir contigo, mi amor Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi vida si quieres te la doy Quiero salir contigo, mi amor Contigo, 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 contigo Contigo hasta el fin del mundo Quiero regalarte mi corazón Quiero que me sanes este dolor Obrigado Muito bem, no segundo bloco Tem mais Romero que está lançando o single Quiero bailar contigo Isso, Quiero bailar contigo no Spotify A gente conversa e escuta essa música no segundo bloco Agora a gente fala um pouco sobre cinema Mas precisamente cinema autoral, alternativo E feminino também contemporâneo Assim são as obras de Sofia Coppola A multipremiada cineasta, roteirista e produtora Italo-americana A importância da sua filmografia vai ser discutida Em um curso que acontece amanhã e quinta no Instituto Ling E conosco está o William Silveira Crítico de cinema, roteirista e escritor Que vai estar lá conversando com o pessoal Sobre essa, podemos dizer, grande diretora E, podemos dizer, cineasta, grande autora de cinema Que é a Sofia Coppola Bom, vamos começar falando A gente deu uma brifada sobre os temas dela Mas a importância dela nesse cinema contemporâneo Seja bem-vindo, William Muito obrigado, boa tarde É verdade, é uma vontade que eu tenho há bastante tempo De tentar dar um curso sobre uma cineasta mulher E quando eu comecei a pensar sobre O que a gente poderia discutir nos dias de hoje Eu entendi que a Sofia Coppola Era a pessoa ideal para nós pensarmos Temas que estão em voga agora, por exemplo A Sofia Coppola, muitos dos nossos telespectadores Que talvez a conheçam, conheçam sua filmografia Mas ela também, para quem não a conhece Coppola é um sobrenome bastante, digamos Aristocrático no mundo do entretenimento E no mundo do cinema Ela é filha nada menos do que do Francis Ford Coppola O diretor da trilogia do Poderoso Chefão E a filmografia dela começou em 99 E teve uma extensão até 2017 Quando ela conseguiu um reconhecimento muito grande Temos alguns filmes, testei alguns filmes Mas, por favor, siga Quando conseguiu um reconhecimento muito grande em Cannes Ela toca em alguns temas chaves Como, por exemplo, a representação do feminino No qual no cinema, durante a história do cinema Foram homens olhando sobre a figura da mulher Ela toca no tema da fragmentação do eu Na fragmentação do indivíduo contemporâneo Ela discute esses dois polos Como o mundo privado e o mundo público E a subversão dessas possibilidades Então, eu tive a certeza de que ela era uma diretora muito rica Para a gente debater nesses dois encontros Que vamos ter no Instituto Lingue Além das questões estéticas também Que a Sofia também tem um olhar sensível Sobre as coisas também Além das temáticas que ela consegue abordar também Com esse olhar sensível Também transformá-los Dar uma outra potência também A essas questões que ela traz Verdade A Sofia estudou arte na faculdade E quando ela vai para o cinema Ela vai com um olhar muito focado na direção de arte Então, eu sempre digo que há vários tipos de diretor Há diretores que se apegam ao roteiro Há diretores que se apegam à produção E a Sofia Coppola é uma diretora de criação de atmosferas Ela consegue através da direção de arte Imprimir um olhar muito próprio ali E por isso que os seus filmes causam Uma identificação tão peculiar E tão própria nos espectadores E como é que vai ser trabalhado nesses dois dias? Vai apresentar textos de filmes Vai trazer aspectos Como é que vai trabalhar? Como é que vai ser essa dinâmica? Porque tem algumas análises Que podem ser bem densas, profundas Tem várias camadas dentro dos filmes da Sofia Como é que vai trabalhar isso? Perfeito, perfeito Eu fiz uma divisão que ainda há de se ver Como vai o andamento do curso Como é a resposta Mas eu começo apresentando ela Com uma ideia de uma diretora da novíssima Hollywood Ou seja, uma consequência daquilo que foi a nova Hollywood Do pai dela Exatamente com a criação da American Zoetrope Então a gente começa a pensar diretores No qual ela está inserida nesse contexto Como Vez Anderson, Nawam Bambar Que são diretores que têm uma formação acadêmica De classe média E a partir daí a gente começa a esmiuçar Cada um dos filmes nas suas temáticas O isolamento do indivíduo O protagonista em situações de dificuldade E como isso encaixa numa obra Que é extremamente coesa Por uma diretora que nasceu em 71 Que tem só 47 anos E também como falando em Hollywood Que é sempre a indústria do entretenimento O quanto isso também pode ser O entretenimento pode ser profundo De certa forma também Mesmo flertando com um cinema de autor Muito mais denso Ainda está flertando com algo pop Simultaneamente Ela trabalha muito isso Exatamente Talvez exatamente por esse aspecto No qual a Sofia Coppola Pôde ter esse aval paterno Ou seja, ter o sobrenome Coppola Para entrar em Hollywood E poder pensar o filme De uma forma mais alternativa Ela caminha com uma tranquilidade incrível Entre o cinema autoral e o cinema de massa Então ela consegue levar Encher salas de cinema E levar filmes que não são óbvios Que discutem temáticas Que não são simples de serem discutidas E às vezes até de uma forma leve Sem imprimir naquilo Um peso, digamos, acadêmico Intelectualizante e tudo mais Então várias formas de ler Sofia Coppola E de também levar essas leituras Esses signos e significados Para outros diretores também Então um exercício super interessante De fazer nessa quarta e nessa quinta A partir das 19 horas No Instituto Ling Sofia Coppola A Estranha Que nós amamos Com o William Silveira William, obrigado pela tua presença Parabéns pela iniciativa Acho que é realmente um grande tema E fiquei curioso Se puder eu passo lá Muito obrigado Até a próxima Bom, saiu falando ainda Agora falando em Oscar E falando em Hollywood Saiu agora pela manhã A lista de indicados Ao Oscar de 2019 O mexicano Roma E a favorita Lideram com 10 indicações cada Uma análise dos indicados Tu vai conferir Na quinta-feira Aqui no estúdio No comentário Da Jaqueline Chala Nossa colega Jornalista e crítica De cinema Da 107.7 FM Cultura Daqui a pouco Tem mais música latino-americana Com o Romero Nós já voltamos Música 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 E já está no Spotify Quero bailar contigo Que é uma mistura de sonoridades latinas E um trabalho do cantor colombiano Romero E é o que a gente está ouvindo Desde o início do Estação O Romero vive em Porto Alegre Há quatro anos E incorporou o funk brasileiro Nesse trabalho Que hoje ele está apresentando Que apresentam os amigos Que tu tem Claro, claro Que tem trazido influências Também pra ti Aqui no Brasil Também, é claro Eles estão influindo muito Na pegada aqui Brasileira Na minha música Então apresenta o pessoal Que está aqui contigo Aqui está o Max Garcia Ele é violonista Toca violão Claudio Calcanhoto Desde o início Eles estão comigo aqui Pessoas que Aqui no Estação Cultura Estamos conhecendo hoje Vem uma vez por semana Aqui não São músicos da cidade Como é que está esse teu entrosamento Chegando da Colômbia Aqui tem uma cena latina Que acontece aqui em Porto Alegre De festas E uma série de coisas Mas também tu foi Conhecendo e trocando Com músicos brasileiros E aí foi Tua sonoridade Foi ampliando também Essas possibilidades A gente chegou E conheceu primeiro que tudo A Tonda A Tonda Becua Ele toca a Salsa Na Cidade Baixa Aí comecei A abrir um pouco De caminho com eles Aí conheci o Max Conheci o Claudio E começamos a fazer música Que é o que mais gostamos de fazer Bom, e essa música Que está agora no Spotify Tem um pouco Dessas coisas de Brasil Tem essas coisas de Colômbia E de América Latina Como um todo Porque a Cúmbia Está na América Latina Quase toda Menos no Brasil Mas no Brasil Ela tem Umas outras características Meio cara de lambada De coisa assim Mas está na América Latina Como um todo Ela tem um pouco Uma mistura assim Latino-americana Como tu falou É um pouco Da Cúmbia colombiana Que chegou do norte Chegou da África Pelo norte da Colômbia Aí se expandiu Pelo sul Pelo México Também pelo sul Argentina No Chile E também tem Aquele som Do merengue dominicano Bom, o teu trabalho anterior Teu disco anterior Tem muito música Romântica também Dentro do contexto Então esses próximos trabalhos A ideia é botar Ritmos mais dançantes Como é que está Os próximos trabalhos aí Romero Tipo esse símbolo Está mais dançante A ideia é botar A galera dançar Que não fique sentada Que fique dançando A festa toda Essa é a ideia Essa ideia agora É bailar É bailar Bom, e já tem alguns bailes Marcados para mais adiante Fevereiro Tu tem uma agenda aí Temos sete shows Em fevereiro Temos quinta Cinco de fevereiro Em Guacamole E temos 13 de fevereiro Em duplex 312 E aí Podem Ver a agenda Nas redes sociais Então diz o endereço Onde as pessoas Podem te contar Nas redes sociais No Facebook É Romero Latino E no Instagram É Romero Underline Latino Então Romero Latino As pessoas Galera Podem encontrar Mais informações De agenda E ainda escutar A música Que já está No Spotify Lá E direcionamento Para escutar Nas plataformas digitais Comprar Baixar Fazer Todas aquelas coisas Que você pode fazer Com a música Que está nas plataformas digitais Obviamente Romero Queria agradecer A tua presença Queria agradecer Calcanhoto Também O Max Viana E lembrar Que amanhã A gente volta Ao vivo A partir Das duas horas da tarde Mas A gente não vai encerrar Sem antes Ouvir um pouquinho Mais de música E Mais algum recado final Romero? Não Quero Esperar A galera lá Nos shows Estamos abertos Para novos fãs E não Só isso Muito obrigado Pelo convite Abrirem essa porta Para nós Latinos Brasileiros É muito importante E lembrando Que aqui A gente está Em um formato Reduzido Mas a gente também Tem a possibilidade De estar sempre Com bandas maiores Formatos maiores Também Em espaços Assim conforme O pessoal Chamar Pode chamar Que vem Uma banda maior Também Então tá Obrigado A presença de vocês Galera E por favor Mais uma música Para nós Nascendo um barrio Donde Llueve O amor Crecí aprendendo A perdonar O dolor Aquel dolor Que me genera Tocencia Bella inocencia La que me lleva A pensar Que puedo actuar Con mi soñar A mejorar Todo A cambiar Pero con la fuerza Y la esperanza Siendo constante Vamos pa'lante Por el mismo ideal A luchar La historia A cambiar A conservar Lo natural Mira tu actuar Hoy vas a descundar La dignidad A buscar Conciencia Inteligencia Dame paciencia Ilumina tu esencia Iluminando tu esencia Se siente la presencia Y la buena energía De mi geografía Yo me volveré un vigía De esta orgía De pensamiento Yo defiendo mi intelecto Haciendo lo correcto Para un mundo perfecto Siguiendo la elegancia Sin perder en la ignorancia Siguiendo la elegancia Siguiendo la elegancia Nada el rencor Solo hay amor Con mi pregón El corazón Ay, qué emoción Con mi pregón Nací en un barrio donde llueve el amor Crecí aprendiendo a perdonar El dolor Aquel dolor Que me genera tu ausencia Bella inocencia La que me lleva a pensar Que puedo actuar Con mi soñar Amén